distribuídos pelos diferentes departamentos e polos. Nove alunos da Universidade dos Açores receberam bolsas de mérito. A cerimónia de entrega foi no Salão Nobre da Reitoria. Nove alunos da Universidade dos Açores receberam bolsas de mérito. Vêm de diferentes departamentos e polos da Universidade. Para o reitor da Academia Açoriana, é gratificante premiar o empenho e o esforço dos alunos, um esforço que o reitor também revê no Corpo Docente e na Universidade, uma instituição com mérito e prestígio a nível internacional. A Universidade dos Açores, nos últimos anos, já tem a possibilidade de lecionar o ensino de qualidade. E por isso mesmo, eu acho que apresentar em qualquer sítio, em qualquer do território nacional, até mesmo internacional, um diploma da Universidade dos Açores é tão gratificante e tem tanto valor como o de qualquer outra universidade nacional. Duarte Nunes Chaves foi um dos alunos que recebeu a bolsa de mérito. Duarte Nunes é aluno do mestrado em Património, Museologia e Desenvolvimento. Hoje em dia, com o Tratado de Bolonha, obriga para já que os próprios alunos mantenham sempre uma atualização, quer depois ao nível de mestrado, pós-graduações e até ao nível de doutoramento. Foi mais um passo na minha formação académica, que enfim, depois irá continuar. E agora, receber aluno de mérito, o que é que serve? É um sentimento de satisfação e de uma certa alegria, porque ao fim de algum trabalho de alguns anos, é um reconhecimento que é feito, mas é também um reconhecimento, penso, para a própria Universidade e para os próprios cursos e para os docentes que ministram estes cursos. Portanto, é uma satisfação global. Cada aluno vai receber uma bolsa de 2.500 euros, financiada pelo Ministério da Educação. Um problema de eletricidade no mercado Duque de Bragança, em Angra do Heroísmo, levou uma semana a ser reparada.